e olha aí pessoal tô aqui já começando a colocar vamos chamar assim de parede né do novo chiqueira já tô aqui sabadão pegado já coloquei aqui a parte da frente que é a parte do coxo e aí ó tô achando que vai ficar até bozinho vai ficar acho melhor do que eu pensei que ia ficar vai ficar aqui atrás vai ficar feio assim por fora vai ficar feio não vai ficar tão bonito não mas eu tive o só tem que colocar assim com a pregar madeira por lá de dentro porque causa os se eu apagasse aqui por fora ficar mais bonito que por fora quando eles empurrar com a tromba será que o porco tem uma força na tromba quando ele empurrar e aí vai com o tempo é fogar os pregos vai sair e aqui não aqui assim é mais difícil né eles podem empurrar pra lá que não vai assim fogar os pregos vai ser mais difícil que aquela se fosse lá de lá ele desse duas coisadas fogava os pregos e essa aí as tábua já aí eu tô usando esses pregos aqui nesses cabecinha aqui que esses pegar pegar a xestria brasilito tô usando eles que fica mais resistente de que botar desse daqui que botar desde aqui que essa madeira é a minha fraca madeira de parte aí eu coloquei esse daqui acho que vai ficar até bom já vou começar aqui a rodear que eu tenho que terminar pelo menos isso para colocar as duas porcas para cá que eu comprei e um barrão que eu comprei um barrão também da mesma raça barro tá um pouco sofrido que o antigo dono antes desse outro ninho que eu comprei comprar ele era meio maltratada o menino comprou esses dias falo que uma semana no máximo aí eu resolvi comprar assim não é tão bonito por causa que ele tá um pouco maltratado mas é da mesma raça da minha eu creio que vai tirar um filhote bom aí eu vou terminar isso aqui fazer a coberta tem aqui os dois para corruptor na coberta e ali tá a estrelha fazer a do lado da logo aí depois eu faço o lado de cá eu vou arrudiar aqui ele ficou terminar isso eu vou ter na outra de colocar porque vai dar cria é isso aí é sabado sabado aqui pegado é isso aí deixa eu cuidar aqui para ver se eu termino mais rápido possível até esse pra cá o barrão chega amanhã amanhã o menino se vinha trazer eu paguei 450 foi um pouco caro achei um pouco caro mas creio que vai valer a pena que eu perguntei tava perguntando o preço de um um barro ali nas granjas que tem assim peguei o contato nas granjas e lidei o preço do barro é meio caro mais barato sair a 2.500 aí fica mais difícil a 2.500 no barrão acaba comprar um barrão desse tem que ter uma pena não ficar de porca boa também de raça tem umas 10 porca boa de raça assim aí vale a pena mas no meu caso aqui não tá valendo a pena não além de não ter não vale a pena dar a esse dinheiro da essas porca essas duas porca e e depois não comprei agora é o dinheiro da troca da cela dos bezerros ficar aqui quem sabe se acompanhava aí aí eu não vou comprar bezerra agora por enquanto que tá um pouco caro aí eu estou investindo aqui comprei duas por que comprei um barrão agora agora vou cuidar aqui para ver se eu consigo terminar amanhã acho que pra mim dá pra fazer amanhã se Deus quiser a demora é colocar a demora colocar essa parte aqui que vai segurar as tabas colocando essa parte aqui o resto é mais fácil é colocar as tabas já tem um bocado tabas soltas que eu tirei já preguei dos paletes e a maqui está ali essa serra ligeirinho pronto vou cuidar aqui agora é pessoal tô aqui pegada aí eu tava colocando esses prego aqui ó e esses prego aqui bastante segura mais não tem bolso que aguenta não foi daqui pra aqui ó daqui pra aqui foi embora meio quilo só tem seis prego só dá pra pegar mais três talas aí eu tava fazendo pra cada chiqueiro e elevar mais ou menos eu ver ali um quilo dois quilos dois quilos e meia três três quilos mais ou menos para cada um aí cada quilo desse bichinho é 18 reais ainda não vou usar desse outro mesmo vou usar desse outro prego mesmo pra ver se pra mim dá pra sustentar vou usar desse aqui ó aí a segunda-feira vou lá na rua e ver se eu compro um desses aqui meio rosqueado porque botar desse daí eu sei que rendi mas não renda não mas já que ficaram vai ficar assim esses outro vou deixar para pregar a estelha ainda tem mais um um quilo ali vou deixar para pregar a estelha do jeito que tá ficando bom tá ficando bonzinho depois vou serra já serrei esse daqui ó depois vou serra ali vou colocando um pouquinho vou serrando devagarzinho olha aí galera coloquei mais um pedaço que acabou acontecendo eu comprei só meio meio quilo desses preguinho aqui que foi para fazer até aquele curso de madeira aí acabou eu vou ter que ir agora na cidade são pior 4 e 12 eu tenho que ir lá na cidade ligeiro comprar dois quilos de prego e voltar aproveitar que ainda tá aberta sábado tarde tá aberta ainda em gabriel deve estar aberta vou lá porque se eu não comprar amanhã vou ficar sem fazer nada eu preciso dos pregos porque para colocar esses cabecinha aqui desses desses outros não dá certo não leva muita coisa aí deixa eu cuidar agora e ir lá na cidade comprar agora é só que não é muito longe é o que dá uns quatro cinco quilômetros por aí no máximo e aí eu vou quando chegar a comida para os bichos se você quiser que amanhã o menino vai trazer o barrão novo aí eu tenho que terminar o mais rápido possível aquele chiqueiro para colocar ele para lá e lembrando quem quiser comprar o meu beleza o meu tá a venda beleza depois eu vou fazer um vento direitinho dele então eu não sei se vai sair antes desse vídeo ou depois desse vídeo pronto galera já fui na na cidade já voltei já rapidinho lá acho que a gente tem uns minutos por aí 15 minutos na hora no máximo eu comprei dois quilos de prego para mim uns dois quilos para mim dá para coisar tudo se eu fosse comprar desse outro tem que ser uma hora de quilos de prego aí não ia dar muito certo não 18 reais o quilo aí fica meio meio salgado e só que é a capuz mais aqui um quilo desse eu acho que vale mais pelo um quilo e meio desse outro por causa que você tiver mais prego do que aquele muito mais aí eu vou agora vou botar comida para os bichos eu vou guardar a maquita e extensão e amanhã eu volto para aqui se Deus quiser para terminar logo para colocar o porco para cá vai ficar bom galera vai ficar bom que eu vou fazer agora eu ainda vou apregar ali para serrar aqui essa parte de hoje o que eu cuidar aqui e aí galera 5 horas da manhã domingão já tô aqui na ativa aqui ó vou colocar mais algumas tábuas aí tô esperando o barro chegar para colocar comida louca para tudo de uma vez só vou começar a ver se eu consigo pelo menos se eu conseguisse dar a volta hoje era bom vou tentar devagarzinho aqui devagarzinho a pessoa chega lá deixa eu cuidar aí tá quase pronta ficou até bonita essas partas aqui só ficou mais estranho um pouco essa porque esse também serve para o lado de lá eu fiz se o porco empurrar do lado de cá do lado de lá do sol daí depois vai para frente eu coloco o tabaco aqui também porque fica um pouco mais bonito vai ficar mais forte também que eles empurrar lá não vai não vai soltar mas por enquanto é fácil aqui é uma porta eu deixei essa porta aqui para ficar mais fácil vamos vamos dizer assim eu quero colocar uma porca só abrir aqui tá gelo aqui direto essa reta aqui vai ser tudo porta e aqui a outra eu vou deixar essa porta aqui eu tô pensando agora é bom deixar porque vai ficar porque tirar só um aí fica mais fácil eu vou deixar essa cada um vai ter essa daí e essa daqui no meio eu já fiz uma parede do outro né também essa é boa daqui não trabalha nada desde de ontem eu tô aqui pegado sábio domingo aqui pegado que diz que a pessoa tem que botar meio dia e corta para lá para cá a sorte que eu tenho a maquita ajuda bastante se não fosse a maquita meu deus para serrar na a serra e ainda tem que ter feito nem a metade aqueles pocos estava passando muito seria vocês podem ver aí serrei deixei só as forquilhas que é para segurar o telhado aí essas duas ali eu vou serra lá um pedaço para ficar da altura daquelas que eu vou deixar ali com dois metros e dois metros e 12 mais ou menos a altura do telhado 2 metros e 12 altura boa aí acho que ele vai tomar lei tem destino ali dá para fazer destino dá para fazer um aonde se eu vou fazer logo o telhado todinho o vou fazer só uma metade só eu acho que vou fazer logo todo eu creio que o telhado não vai demorar muito não tem uma furadeira para pegar as coisas já tem os pregados para pegar acho que ele tem uns cabra tem que comprar mais cinco metros de caipa que eu tenho esquecido para mais cinco metros de caipa para poder colocar eu acho que vai segurar coloquei de quino para mim segura a estrelinha fina isso aí domingão parei agora de vai querer para agora aqui né do chiqueiro agora eu vou catar os ovos das galinhas que estão por aí os cachorros e vou fazer ração para os povos vou até fazer um vídeo da ração lá aí qualquer coisa não sei se eu vou postar primeiro que esse pelo menos vai ser primeiro que esse beleza isso aqui eu só vou postar esse vídeo quando eu terminar aqui deixar o telhado feito botar a porta isso aí domingão tô aqui pegada são quatro e meia catar os ovos ali fazer a ração e tá comida para eles isso aí aí galera ainda tô pegada já tá escurecendo aqui eu vou lavar se posso ficar agora para poder colocar comida para eles aí coloquei uma luz aqui e aí eu vou começar a colocar comida isso aí o domingão ainda tô pegado daqui a pouco eu tô descansando se Deus quiser amanhã tudo de novo e aí pessoal tá quase pronto eu coloquei a porta aqui ó e para quando eu quiser passar um chiqueiro do outro não tá precisando tá colocando para fora para depois colocar para dentro só abrir aqui e passar eu já coloquei essa porta agora eu vou colocar daqui coloca na porta daqui só vai faltar o telhado para ficar pronta e daqui a pouco já são hoje é terça-feira cinco horas da manhã tô aqui pegada para terminar o mais rápido possível que o barrão chegou outro e eu tenho que colocar ele para cá já tá apertado para ele tem três naquela possibilidade de duas porcas pequenas e duas porcas novas aí eu quero colocá-los aqui ver se eu consigo colocar o telhado aqui para colocar meu dia o telhado eu acho que vai ser ligeiro né tô achando e eu vou na cozinha daqui a pouco daqui a pouco eu vou botar comida para eles ainda 5 horas da manhã tudo pegado já deixa eu cuidar só já quer esquentar já só tá quente danada cada vez vai ficar mais quente de novo deixa eu cuidar aqui aí galera já dá para colocar pouco aqui já graças a deus primeiro tá tá pronto né joão tá aí aí vinha se ajudar pai foi cuidado não cai visto que tudo só cai só fazer a limpeza aqui aí eu vou fazer uma uma valetinha aqui de cimento que é para eu descer para cá descer para aqui assim e pegar descendo aqui porque ele ficou com duas caídas ficou com a caída água tá empossando mais aqui eu coloquei um cano tem um cano aqui e um cano ali eu vou fazer só a coisinha ali para eu descer para ficar pronto para colocar os corpos aí também só falta colocar essa parte do telhado aqui só coloquei a parte de trás e outra parte da frente mas por enquanto ela para colocar aqui porque já tem até os coisfeitos já tem as portas as portas já estão feitas que vai segurar você não é para ficar bonita é para parar aquela agulha na mão de chuva e ficou um espaço bom aqui espaço bom danado o telhado zinho aqui e essa parte de de trás aqui vai fazer só mostrar né mas essa sombra desse joar aqui de joaz ele aqui do pé de esqueci o nome do pé de peleira ali vai fazer a a sombra ela fica bom e depois que fizer a outra parte do telhado fica bom também aí as portas eu não vou botar a ferro eu vou amar com a corda que eu acho que é mais fácil uma cordinha aí tem essas telhas aqui ainda se você lhe dá para fazer a pataca daqui leva cinco telhas cinco telhas assim e aí se cada um que vai levar dez telhas aí dá cinquenta telhas tem que comprar agora também deu trabalho vai levar mais madeira do que eu pensava né irmão trabalho lá vou ter que manchar esse espalho depois tudinho tem que molhar esperar ficar bem molhado senão a madeira racha todinha lá perdi um bocado de madeira já não ficou bonito mas fica bom o telhadinho o telhado ficou é dependendo desse lado do telhado ficou com dois metros e dois metros e doze aqui ó eu em pé até o capuz ainda levantar o braço ainda para tocar lá ficou bom para andar aqui tranquilo com altura boa é isso aí galera pronto aí os outros vão ficar parecido com isso aí agora eu sou provavelmente só vai trazer vídeo quando eu terminar tudo agora quando eu fizer tudo pronto aí eu vou colocar o as duas matrizes que eu comprei agora e o e o barrom aqui deixa eles aqui por enquanto e vou ajeitar o outro lá que eles estão e depois eu vou já começar nesse outro aqui já é isso aí agora eu vou colocar comida para eles e vou cuidar que eu vou para a cidade trabalhar e buscar lavagem tudo tá melhor tá meio doente não era a garganta inflamada agora tá melhor graças a deus é isso aí galera primeira parte o primeiro tá vamos assim tá pronto para colocar pouco é só voltar essa parte do telhado e aquela patrinha ali que eu disse a vocês para descer a água e fazer uma limpeza aqui tirar essa bagunça oi outro dia outro dia é bora cuidar bora tomar café para não fazer uma limpeza oi outro dia depois eu vou fazer é inscreva nosso canal deixa o like no canal do criador de porco não é isso eu fiz uma base eu vou achar por baia uma faixa aí de uns eu fiz assim meio meio de uma faixa de uns 350 a 400 no máximo por cada baia e o que vai gastar mais é a telha tem o que vai gastar mais que uma telha dessa aqui custa 15 é 17 reais cada um aí deixa eu cuidar agora é isso aí vamos passar a deus o primeiro já dá para colocar pouco também ventilada é bem ventilado é bom tem essas brechas aqui eu não deixei as brechas muito largas deixei só dois dias aqui as brechas aqui não conseguiu colocar o focinho para poder arrancar que é o porque a febre aí mais para frente se for arrancando depois vou fazer essa parte aqui também que essa parte tá se porra lá para cá de lá para cá não que agora se eu vou dar uma coisa aqui para lá para quebrar aí depois eu acho que vou fazer essa parte aqui também vai para frente e bora tomar café né João é isso aí vai cuidar aqui